E aí meu amigo Eberton Neves que está agora lá nos Estados Unidos acompanhando meu vídeo um abraço, um salve para você aí, tenha um bom dia aí, uma ótima, um ótimo fim de semana para vocês nos Estados Unidos Olha aí, Ricardo, a Pombada, Ricardo Pinheiro, Marcão, Alex de Betim, um salve para a galera toda aí, um abraço aí, Isaías de Betim E outras turmas a mais aí, Diego, meu amigo Diegão, William, Jorjão William Tem pontos para a mata entelada aí Olha o grãozinho está aí andando no chão aí Olha lá, quem aguenta isso aí, ó Olha o tamanho do pau do ponto que eu estou fazendo no ninho ali É pau, é pesado de arame, cotonete velho, tudo que tem vocês imaginarem Vocês trazem tudo para dentro aqui, vocês acham que é das coisas Pode até ficar em cima do bebedor aí, mas não pode cagar na água não Se eles cagam, vocês nem bebem Olha o meu barrado aí, está tudo desconfiguradinho, coitado, tratando o chiotinho, olha como é que ele está Está todo sambado, tratando o chiotinho, né filho, vou mostrar para vocês mais festinho Aí, Ricardo, olha, esse aí é novo também, olha, só que está meio frato, tratando o chiotinho, entendeu? Está fratinho Está fratinho Está fratinho aqui, olha, para você Aí, olha, segundo escamão meu aí Esse dia voltou para casa também E tem como para voltar, tá? Estou fazendo aí mais uns 35 pontos para chegar aqui até daqui 5 meses para frente Se chegar, se tiver batido na mão do criador federal, volta não Mas geralmente é galerinha que põe, negro que está começando a criar, entendeu? Vou lá mostrar um bocado dos pontos lá embaixo para vocês Vou pausar Vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou inicializar ele dentro do outro pombal Estamos aí, estamos aí Vamos divulgando o número de WhatsApp, entendeu? Estou vendo lá que tem muita pessoa que está no pedindo, mas eu não posso passar, entendeu? Não posso Eu só passo o WhatsApp aqui na região aqui As pessoas que eu interajo aqui, vou na casa dos criadorzinhos aqui Mas no YouTube e Facebook eu não passo não Porque senão congestiona tudo Senão não tem tempo nem, entendeu? Você sabe como é que é as coisas Olha lá, tem 2.640 pessoas Vamos supor que eu passo o WhatsApp para 170 pessoas Onde é que, como é que eu vou ficar Como é que eu vou responder Vou perguntar, você vende ou não vende Você está vendendo, você vende fiote Onde é que você mora Fica difícil para mim, entendeu? Então é isso aí Vou ficando por aqui com esse vídeo Finalizando ele E até o próximo vídeo Tchau, tchau para vocês Tchau, tchau